Salve, salve galerinha, beleza? Primeiro ambiente, deixa like, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo, beleza? Galera, me segue na Twitch, link na descrição e bora pra mais um vídeo e mais uma dica. Galera, o vídeo de hoje é falando como você faz live pelo OBS Studio 2020 e 2021. Esses dois anos. Porque galera, o OBS, que eu não sei bem, já fiz a gente falando qual são os melhores sites pra usar. OBS Studio ou Streamlabs. Então, galera, como eu disse lá, pro iniciante Streamlabs é melhor e pro Prod é melhor usar o OBS. Tá, galera? Então, o vídeo de hoje é falando. Então, você pode fazer live pelo esse OBS aqui, que algumas coisas mudou aqui na atualização, mas tem pouca coisa. Primeiramente, você vai baixar o OBS, né? OBS. Você vai apertar em configurações. É bem simples. O vídeo aqui é falando que muita gente não sabe. Aí, você vai vir aqui, ó. Transmissão. Óbvio, né? Você vai vir aqui na aba de transmissão. Certo? Transmissão. E aqui, galera, vai até o serviço. Aqui é onde você vai... Qual plataforma que você vai fazer live? Eu faço lá na Twitch. Então, aqui é Twitch. Entendeu? Mas aqui, ó. Pode fazer várias plataformas. Mixer. Não sei o que... O Mix foi retirado. Agora não sei o que pode fazer mais. Ó, restrinte. Pode fazer restrinte, ó. Quer dizer, pode fazer live pelo Mixer. É YouTube. É certo. Mas o meu é pessoalizado. Entendeu? Mas o meu é Twitch, galera. Aí, aqui, ó. Você vai comentar com a sua conta, né? É Twitch. Eu acho que não precisa iniciar, não. Isso aí. Deixa eu ficar chegando. Mas isso aqui não vai. Porque eu acho que eu fiz errado. Ele tá conectado. Mas aí, quanto isso, como você vai pegar a sua chave de transmissão, galera? Sua chave de transmissão para você iniciar. Você vai ter que vir na Twitch, né? YouTube. Você vai lá, pega a transmissão lá no YouTube. Você sabe onde quem é. Mas já que eu vou fazer live no YouTube, né? Muita gente precisa notificar essa chave. Caramba, eu vou jogar uma batata aí. No OBS, beleza? Para você começar a fazer live. Iniciar. É bem simples. Eu pego gravando, meu notebook aí tá travando. Não é muita coisa desse. Continuando. Aí você vai vir aqui na configuração. Se eu pegar ela pela notebook aí tiver travando, meu Deus, é horrível. Bem simples. Você vai lá em transmissão. Você vai estar que ela chega lá, certo? Tiradinho aqui, ó. Travando tudo. Meu Deus, galera. Ô, nossa. Olha isso. Travou tudo, galera. Consegui mexer. Desculpa aí pelo travamento. Então, acho que agora vai dar. Você vai aqui. Aí, tá pronto. Deu. Entendeu? É que vai vir aqui, né? Me apanhar de controle, que tem que ver. Vou mostrar pra vocês, galera. Vamos ver que tem essa chave de transmissão, beleza. Desculpa aí que vai estar travando, porque minha internet também não é boa. Aí aqui vai estar carregando, certo? Chave de transmissão. Desculpa aí pela demora, tá, galera, que... Nossa, tá ruim aqui. Ó. Pronto. Aí você vai estar aqui. Colocar tweet. Aí depois você vai pedir pra conectar essa conta aqui. Aí você vai estar uma chave aqui do lado, beleza? Mas aí, ó. Aqui você tem que usar a chave de transmissão. Simples assim. Ah, mano. Beleza. Aí você vai vir aqui, galera, ó. Deixa eu lembrar onde que é. É configurações. Aqui, ó. Você vai vir essa aqui, ó. Preferência, né? Aqui você vai pegar a chave da sua stream. Pra você pôr aqui no OBS pra iniciar seu live. Olha aqui, ó. Preferência. Deixa eu ver onde que é, mesmo. Outro no canal. Analise. Verificamento de funções. Não, acho que é aqui, ó. Ó. Configurações da conta. É aqui mesmo. Galera, desculpa. Vai apertar aqui porque eu... Configurações da conta. Vai carregar. Aqui é seu perfil. Canal e vídeo. É bem simples. Ó, você vai botar aqui, ó. Configurações. Aqui é o tapifútil de praia. Canal e vídeo. Segurança que vai se dar. Minificações. E essas coisas. Aí você vai ter que apertar aqui, galera. Canal e vídeo. Tá. Olha que pode ver aqui, ó. Quando você perdeu o canal e vídeo, aqui a chave de transmissão e preferência. A termina aqui, galera. Chave. Chave de transmissão primária. Eu não vou mostrar aqui não, porque isso aqui é privado. Você não pode pegar sem. Aí, galera. Você vai ter que colar essa chave aqui que tá aqui no seu canal. Cada canal é chave diferente. Você vai copiar, certo? Você pode redefinir, você pode mudar. Aí, aqui você pode colocar aqui, ó. Esse negócio aqui do seu canal. Essa chave aqui, galera. Você vai pegar. Você vai vir aqui no seu OBS, certo? Aqui, ó. No seu OBS. E aqui, a gente tá escrito usar a chave da transmissão. Beleza? Você vai tirar essa chave que tá aqui. E aí você vai pôr a chave que você pegou lá no seu canal da Twitch. Entendeu? Aí você vai pôr a chave que você pegou. Essa chave aqui da Twitch, aqui, ó. Certo? Aí você vai pôr aqui a gente tá escrito chave de transmissão. E aqui, galera, o servidor. Você pode colocar o servidor diferente, entendeu? Pronto. Aí eu colei isso aqui, a chave, beleza? E aqui você pode escolher o servidor, né? Tipo... Servidor BR, cadê o BR? Aqui na Ásia. Mas por enquanto aqui não tem, galera, o servidor. Porque eu não conectei minha Twitch. Mas tem que conectar a sua conta aqui, tá, galera? Aí você vai conectar a sua conta. É isso aí. Você vai vir aqui na Twitch assim, ó. Quem não sabe se essa parte aqui é o canal. Você me aperta a preferência, canal. Você pega essa chave aqui e cola aqui, ó. Aonde tá aqui em transmissão. Você vai em transmissão, Twitch, né? Que é aonde você vai fazer live. E você vai pôr a sua transmissão aqui. Aí depois você vai vir aqui. Vai fechar, né? Mas tem que salvar antes que tá aqui embaixo. Aí você vai salvar. E... Iniciar a transmissão. Aí você vai tá iniciando a transmissão, galera. Beleza? Eu já fiz um vídeo ela falando qual que é o melhor do Streamlabs, OBS. Mas eu já fiz um vídeo passo a passo falando, configurando certinho, os negócios, entendeu? Mas eu vou fazer live pelo OBS Tudo, beleza? Então esse vídeo aqui é bem rápido, galera. É bem simples. Então pode dar... Vocês que não tem muito sabe como fazer o OBS, tá? Se você tem gostado, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo, galera. Me inscreve no Twitch e clica na descrição. Até o próximo vídeo. Mais uma dica. E aí E aí